Fala galera, beleza? LGAMESBR trazendo mais um vídeozinho Delta Chess E quanto tempo, hein? Vou começar comprando aqui, comprar o Deus da Guerra É isso, eu já tô com saudades aqui Então, antes de mais de nada, deixa o like Se não é inscrito no canal, se inscreve aí E os links importantes estão aí na descrição E é isso, e é pô, pô e é nóis E vamos aqui ver como é que tá, né? Lembrando que eu tô jogando no gráfico do Minecraft aqui Olha só como parece um pedaço de nada, né, mano? Mas é porque senão no emulador tá travando, cara Meu computador é o PC da Xuxa Não tá dando, ó Se eu for fazer mágoa, já tem cristal mágico, hein? Caraca, veio cavaleiro, mano Acho que é melhor eu travar aqui E aí eu vou fazer cavaleiro mesmo, velho É, eu vou fazer cavaleiro, eu acho Deixa eu ver aí Os caras aqui Pelo visto vai ter dois caras que vão fazer cavaleiro Esses dois aqui, mano O cara já tá com... É... Esse sou eu, esse sou eu É, o cara tá com um Light Blade aqui, mas pode ser que ele desista Então vão, vão, vão Fazer uns cavaleiro aqui, mano Vou vender isso aqui É, cara Pelo menos eu tenho uma máscara de bebê sangue Ele tá ficando só barra de madeira pra cachorro É, o cara... É, o cara já tá com geleiro Será que vai vir cavaleiro pra ele? Ele pode desistir O cara já comprou um Hell Knight É Ih, mano Ó, mas pra Refresh tá faltando só um anel de vida, hein Já que não veio barra de madeira, quem sabe é um Refresh Olha só, parece que a gente escolheu uma coisa... Uma coisa boa aqui, hein Eu vou tirar esse daqui, porque... Deixar dois Hell Knight aqui, eu vou... Deixar os caras recuados, porque... Geralmente nesse começo tem uns deuses da guerra que é muito chato, véi É, o cara já tá fazendo... Open Front aqui, hein Vendeu tudo Ah, cara, o cara tem peça 2, mano É muito coreano, pô Dessa parte eu tenho 4 coreanos Os coreanos sabem jogar, véi É, agora eu não vejo muita coisa interessante, não Eu não vou... Não vou upar, eu perdi na passada, então Vou ficar aqui só de boa Pior que agora, qualquer um que quiser jogar na série de derrotas Esse carinha aqui vai atrapalhar, mano Ah, o cara já tá... Eu acho que o cara vem pra Guerreiro Geleira, hein A composição dele já tá toda armada pra Guerreiro Geleira Aí ele vai tirar meus Geleiras É, o cara já tá nível 5 também Aí já era, mano Caraca, mano Pronto, ó Agora a gente vai fazer um Tusk 2 aqui Deixa eu entrar esse bicho aqui mesmo É Vai ser melhor do que o Frouxo agora nesse começo de jogo Vê se a gente começa a ganhar, né É, a gente vai ganhar aqui Eu vou vender o Unicórnio Porque aí eu faço 10 de dinheiro e ganho um de juros Beleza, ganhamos aqui Tem que tentar embalar aqui essa série de vitórias Pra chegar na roda da 10 bem, né Opa, uma Light Blade É... Eu vou ficar comprando esses pares aqui, véi Não vou... Eu não vou upar não, véi É... Aparentemente só eu tô de cavaleiro Deixa eu ver esse cara aqui, véi O cara não comprou nada ainda, mano Ih, o cara aqui tá comprando Hell Knight Tá comprando uns cavaleiros aqui esse cara, véi Pô, esse cara quer me trollar, véi Pô, esse bode é chato, véi Mano, olha só como fica o espechado esse bicho Muito feio, véi Nesse grafo do Minecraft Cara, quando a gente começa a achar que vai ganhar, perde, mano E agora já era Eu vou chegar na roda da 10 sem nada Olha só Aí eu posso tirar você Colocar você, beleza Mano, se viesse um... Um Fallen agora Em uma build de demônio Ih, cara É, o cara não decidiu não, véi O que vai fazer aqui Vou ter que torcer pra esse cara vender esses cavaleiros aqui É, esse cara aqui vai fazer Guerreiro Geleiro mesmo É, Guerreiro Geleiro Ih, o cara já tá com o Xamã aqui Com o Interimã ainda mais Beleza, um Hell Knight 2 Cara O nosso team tá pra começar a ganhar já Não tá tão ruim não Vou deixar o Pastor aqui porque Tô numa série de derrotas aqui, mano Cara, eu acho que é melhor eu perder essa, hein Sei lá, mano Eu acho que é melhor eu perder essa Que aí eu chego com série de derrotas na rodada 10 Apesar que não tem como perder aqui O cara só tem peça nível 1, véi Olha isso, mano O cara literalmente soma É um gráfico de merda aqui, véi Esse Minecraft É, cara Ganhou uma aqui Agora é tentar embalar, né Era pra ter tirado as peças, véi O carinho já chegou aqui na rodada 10 Boladaço, véi Opa, cachorra 2 Ok Vou botar o Soul Rapper aqui também, hein E ver o defecto E ver o defecto Mano, eu quase não vi o defecto, juro Mas Isso aqui eu já posso vender Isso aqui é balena aqui Se vier o item de mano Eu acho que eu vou pegar pra ter refresh Não, item de mano não Anel de vida Se vier o anel de vida Eu acho que eu vou fazer um refresh Pra futuramente, sei lá, colocar no médico Ou até se não vier o médico Deixar no No adivinho aqui E ver outro item de mana, hein Caraca Quando você quer fazer Alguma coisa que precisa do item de mana Não vem Agora quando você não quer necessariamente Aí vem pra caramba, hein Eu vou pegar o item de mana aqui Vou pegar esse daqui Vou colocar no Soul Rapper aqui Beleza A gente tá bem aqui Tá com economia razoável Tá com 4 peças de nível 2 Já dá pra segurar até a roda da 15 de boa Mano, esse gráfico é muito ruim, cara Eu tenho que comprar um PC bom Ih, cura, cura, cura Ih, deu ruim, hein É, mano Os caras tão fortes pra caramba aqui, velho É, o cara tá com muita peça 2 Muito mais que a gente Ele também tá nível 6, né É, ele já tá fazendo o cavaleiro aqui, mano Vamos ver agora Talvez na próxima Talvez na próxima eu Cara, o cara nem vê as bolas de Soul Rapper, velho Curando a galera Vamos aguardar Vamos aguardar aqui A gente tá num pé de ganho horrível, cara Beleza Não vou upar nessa, não Agora, se eu ganhar a próxima E talvez eu upe pra tentar Chegar na roda da 15 com vitórias E aí vai acabar que eu vou perder de todo jeito E aí, pronto Sempre é assim É, o cara fez o open front Já tá com 6 penas É, o cara tá Talvez o cara consegue se recuperar, né Se ele fizer peças nível 2 rápido Eu acho que a gente vence essa Olha o gelinho, mano Como fica nesse gráfico ruim, cara Eu acho que eu vou começar a jogar no celular E transmitir a tela pro computador Pra... Porque no celular eu consigo Ter um gráfico melhor É, vamos ver aqui Precisa de um berserker, talvez Mas eu preferi o médico É, o adivinho 2 aqui Ok É, eu vou pegar um item de mana aqui pra ele Vou pegar o desse daqui Ainda tenho esperança de fazer O... Refresh Ainda dá pra fazer o refresh, cara A esperança é a última que morre, mano Não sei se eu começo a roletar Pra ver se vem mais Cavaleiros Tô precisando do Avel aqui Ih, cara Tá vendo eu falei só porque Não, não A gente vai ganhar Vai ganhar aqui agora, mano Ganhamos, ganhamos Vamos chegar com 7 vitórias Isso aí, isso aí, mano Opa Acho que eu vou trair esse cara aqui Acho que eu vou trair esse cara aqui Aqui ele transformando em pinguim vai ser uma boa, né Não acho que eu vou colocar a peça 2 aqui mesmo É, beleza Vou deixar as peças mais fortes aqui pra não ter nenhum imprevisto, cara Porque É perigoso, perigoso Mas a gente tá muito bem aqui, cara Esse tabu, sinceramente, não encaixa na build, cara Eu tô fazendo ele 2 aqui Porque se eu vender eu não perco nada, né Mas Mano, transformando outro cara em pinguim, mano Opa, barra de madeira É, agora talvez eu faça a máscara pra Light Blade, mano Veio o médico Ok Já tenho o Geleira 4, se quiser Ah, vou fazer a máscara mesmo Eu acho que na próxima eu vou upar já E tentar lucrar na série de vitórias E aí eu acho que eu vou fazer Geleira 4 E vamos ver o que é que vai dar Vou vender o Tusk Ó, o Corean tá pegando a gente Perdeu, hein Perdeu É, eu vou perder Um pouco aqui, mas É, eu vou tirar o Tusk mesmo Deixar esse cara aqui Às vezes, dependendo de contra Ele Ele cai de frente Ele tira a mana do cara Fica Essencial E tal Ó Não deixou esse carinha usar o especial Não vai deixar o Venom também É, apesar que Ih, mano É, deu uma aqui, cara Cara, é sempre assim, pô O cara tenta Ficar mais forte Acaba Fazendo merda Ah, agora eu não tenho um sério de nada, mano Eu vou Ah, cara Esse método Tá meio embaçado, velho Deixa eu desistir do Refresh, mano Será melhor colocar um item demônio em cada um Talvez É porque na verdade Tá faltando um Cavaleiro aqui, mano Só tem um 3, cara E esse outro cara Tá com uma vida bem parecida com a minha É Mas a gente não tá ruim, não A gente tá Tranquilo, digamos assim Veio o Bezek, né Veio o Bezek Cara, esse cara aqui Será que eu consigo deixar ele 3, mano? A dúvida é se eu compro o Bezek, velho Eu acho que Uma build com 4 Com 4 Cavaleiros O Bezek Não é tão legal assim Eu acho que eu vou investir na Lightblade Na nossa cachorra e tal Mano, aqui com esse gráfico Você morre que nem vê, cara Você nem vê a habilidade dos caras Mano, tartora limpa demais, velho Hum, divindade 2, hein Beleza, eu vou pegar nível 8 aqui Na roda da 21 Vamos aguardar Cara, eu preciso muito de um Wave Beleza, espada quebrada É Refreshe, infelizmente, né Não tem nem o que O que pensar aqui, cara Falta o que pra Hum, isso aqui é interessante Colocar outro Tabu, mano Não, vou colocar o Só o Ré, mano Deixar assim Pra ver se ele cura Cura a galera Pra dar um sustain aí Tá faltando o Wave O cara tá faltando o Wave O cara tiraria o Tabu Colocarei o Wave Faria Cavaleiro 4 Faria Insônia E esse aqui é o cara do Open Front, mano O cara voltou com força, hein O cara tá com duas Lightblade 2 Caraca Refresh da Siren, mano Se tem uma peça que é roubada de Refresh É a Siren, velho E agora vamos roletar, né, mano DK, velho Eu não quero DK, velho Vou deixar passar, mano Eu até queria aquele Xamã ali, mas Devido às circunstâncias Eu vou deixar passar Esse cara aqui eu não sei porque eu ainda tô com ele, né Mas Mata pelo menos, mas Ixi Maria Esse anão bate demais É, eu acho que... Vamos ver Deixa eu ver o nosso concorrente dos Cavaleiros, mano É, o cara tá... Mano O cara só vai morrer quando já não tiver mais vida Pra... Apesar que eu tenho um Pastor, mano Dá pra eu segurar um bocado aqui, velho Cara, esse outro item de Mana É, eu vou pegar a Lightblade, mano Não vou deixar você passar, infelizmente Cara, olha isso, mano Eu não quero, eu quero o Ivi, mano Opa Ih, mano, agora eu vou querer isso aqui Mano Mano, não sei pra que vai servir esse Taboo 3, né Mas... Vamos lá Taboo 3 Ih, mano Olha o barco, mano O cara nem vê, mano Agora essa cobra aqui vai trolar nós, mano 11 de dano, cara Ó, o cara ganhou da gente aqui, mano Eu quero um Ivi desse, mano Me dá um Ivi desse Outra cachorra Opa, mano Opa, mano Peraí, deixa eu trazer esse Ivi aqui Vou colocar... Mano, tá faltando um... Ivi não, mano Um Night aqui E agora a gente tem um Taboo 3, mano Pra que serve, eu não sei, mano Mas tamo aí com um Taboo 3 nessa build aqui Sinceramente Daqui a pouco um... Faz um Night 3 Quem sabe a Cachorra 3 Aí, mano Vai ficar difícil pros caras, mano Pelo menos tanque, né, mano O bicho já tá encudo aqui, velho Ah, o médico tá sentindo em mana O que é que é isso, mano Deixar o médico sem mana, pô Não pode, pô Não pode Ah, mano Esse cara tá tão... Tão longe de eu fazer 3 Que eu não vou comprar, não, velho Eu prefiro ficar com um de juros mesmo aqui É Tá faltando um Ivi, tá faltando um Ivi, cara Um dia vem, quando esse cara voar aqui Quem é o cara que tá com os Cavaleiros? Não, é você, não É você aqui Quando esse cara Morrer... Cara, o cara só tem um Ivi 2, mano E não existe mais Ivi aqui Quem é que tem mais Ivi aqui? Alguém tá com... É esse cara aqui, ó Primeiro lugar tá com Ivi É, mano Ah, vou pegar esse machado aqui Mas esse machado é bom Botar um Hell Knight E vou ficar roletando até fazer os caras 3 Ou achar o Ivi E aí se eu achar o Ivi Provavelmente eu vou forçar o nível 9 Pra pôr esse Tabu E o Tabu tá nível 3 Ó, achou o Ivi Agora eu vou forçar o nível 9 Agora Eu acho que eu vou forçar agora Vai valer a pena Eu tô só com 36 de vida Acho que eu vou deixar assim É Eu tô só com 36 de vida Vou tentar dar uma melhorada no time agora Pra ver se garante pelo menos um Top 3 e tal Que aí o nosso time deu uma melhorada boa Fechou o Cinergia de Cavaleiro 4 Pegou Insônia pra tirar a armadura dos caras Apesar de eu ter colocado só o Ivi 1 Opa Olha isso, mano Olha que tá no gráfico de merda, hein Tá no modo Minecraft Vai cachorro, mano Vou ter que matar esses dois caras aqui Meu Deus, perdemos aqui, hein É, mano Esse Doom bate macio, cara O cara voou Vamos torcer pra esse cara voar também O cara ganhou Opa, mano Ah, mano Se eu fechar essa Light Blade, cara Knight 3 Uma Light Blade é um ovo, mano Pronto Agora Agora tá interessante, mano Agora tá interessante esse jogo aí, mano Ih, pegamos o Mago, hein A cachorra tá batendo só nesse cara aqui Mano, agora a cachorra vai limpar os caras aqui, mano Ela tá imune, imune a magia negra aqui, mano Opa Uma barra de madeira pra você E esse aqui pra aumentar Pros caras já começarem lançando Tirando 400 de vida, mano Ah, cara, agora eu vou juntar a economia aqui Pra ver, mano Não tem muito o que eu procurar Vou esperar esse cara aqui Voar Quem é o cara que tá com... Pronto Quando esse cara aqui morrer Aí eu posso roletar Pra embursa dos Eves Ou até do Soul Rapper aqui E tal E até do Médico, né, mano Que o cara tá com o Médico aqui, né, ó É Pronto Eu vou roletar depois que esse cara morrer Provavelmente na rodada 31 Eu roleto tudo que eu tenho E aí eu dou o All In Pra ver se a gente ganha desse primeiro lugar aqui, mano Ó, mano Cara, cachorra 3, velho E Knight 3 É muito forte Opa, mais uma barra de madeira aqui Opa, mano Dois ovinhos Quero Mano, vou botar no Knight aqui, mano Ele bate muito, pô A cachorra já tá com um aqui e tal Ó, o cara não morreu ainda Mano, o cara botou um deus da guerra Mano, o cara botou um deus do trovão, quer dizer, mano Ô, louco, ué É Vamos ver se rola agora esse deus do trovão aqui, mano Vai tabu, tira a mano do deus do trovão É, tá aqui Dá um danozinho, mas não funciona não, cara Mano, eles são de vida Vai, morre aqui, cara Morreu, morreu Morreu, beleza Agora a gente pode começar a roletar Eita, mano Ó, já tem um Metro 3 se eu quiser, hein Mano, já tem um Metro 3 se eu quiser, cara Mas, ó, na rodada 31 Mano, eu disse que ia roletar tudo que eu tinha Mas eu não tenho nada pra buscar wave, cara Caraca, mano Olha o ovo, mano Mano, o Metro 3 vai ficar bolado, velho Esse real night aqui, se vinha Um item pra E agora, mano Mil de vida ou esse daqui, cara Mano, esse aqui ele vai Acho que eu vou pegar esse daqui Talvez seja um pouco melhor, não sei Ó A muita velocidade de ataque dos aliados e tal Vou botar aqui mesmo É, eu vou esperar pra ver, né Se vier mais um médico Eu posso gastar um ovo no médico E um ovo no Soul Rapper Agora, se eu tiver perdendo Eu tô pegando o primeiro lugar Se eu tiver perdendo Eu já meto o ovo 2 e coloco o Metro 3 na próxima, ó Mas deu bom pra caramba aqui, velho E agora o real night tá imune A magia negra É Deixa eu botar em você aqui Vamos roletar um pouquinho É Bem, time que tá ganhando não se mexe, né Já tamo na final do campeonato Se o cara Der uma de doido aí Começar a ganhar da gente Eu meto o médico 3 pra ver o que é que dá, velho Agora, se vinha outro médico Eu posso deixar com esses três ovos Médico 3 Evil 2 E Soul Rapper 2, mano Aí vai ficar boladão, cara A gente tá por um médico pra fazer Pronto, se vier um médico, mano A gente vai ficar muito gigante, velho Ah, esse não é o cara da Siren de Refresh Então tá super de boa É, mano A gente tá passando o carrete no cara, mano O cara não consegue matar esse real night aqui, velho Deixa eu comprar você essa porra Ih, mano Pera aí Caraca, velho Pronto, deixamos o Soul Rapper 2 O Evil 2 E na próxima vem o ovo Pra meter o médico 3, mano Aí vai ser a do GG, velho Tem que torcer pra ele perder muita vida Será que em duas soldadas ele pede 39? Eu acho que não É Eu acho que vou gastar Um ovo em um só, mano Ou eu espero, eu espero Cara, eu sou meio penoso Eu vou esperar, mano A gente tá ganhando aqui Se o cara fizer alguma mercadoria aí E começar a ganhar da gente Eu me desespero Mas, ó Tem como Colocar o médico 3 Ainda sobra um ovo Dois ovos, quer dizer Dá pra pegar nível 10 depois De meter um ovo no campo É, sinceramente A gente deu bastante sorte aqui, velho É Nos ovos que vieram, mano Mano, o cara tá tomando Uma carretada aqui, velho De dano Ó Só ter calma Só ter calma E agora a gente ainda tem Um ovo 3 Cara, cadê o A lendária aqui, mano? Cadê a lendária Pra gente fazer Uma lendária 3 aqui pela primeira vez Ao vivo Cara, não sei se o cara consegue Segurar mais não, hein? Médico 3 agora O cara vai transformar Em pinguim aqui Vai dar Pronto, acabou Mano Aí é imoral, velho Olha isso, velho Aí é imoral, pô Olha o item que veio Aí pronto, cara Acabou tudo agora Deixa eu ver aqui, mano Comprar um BZX, será? Pra nós botar Eu acho que vou juntar Dinheiro Apesar que Eu acho que ele só dura Mais duas rodadas, né? Vamos ver, vamos ver Senão eu juntaria Dinheiro pra botar O Ovo 2 no campo O Ovo 2 no campo Ia ser muito bom Ih, o cara botou O Anão 3 agora, hein? Ou ele já tava com esse Anão 3, mano? Agora vai animar um pouco Talvez, não Não É Ih, mano Lá tá animadaça, hein? Olha esse Anão, velho Cara, eu vou juntar dinheiro Pra pegar nível 10, mano Fiquei gastando demais aí Dizem que o time Pitagno Não se mexe Não vou mexer ainda Mais cara Ou é melhor avançar As tropas Pra pegar os caras Já de jeito aqui, mano Deixa eu ver Se melhora ou se piora Porque aí os caras Não precisam Eita Tem que ver Botar o Tabu De frente Alguém que eu queira Isso, mano O Tabu saiu de frente Ao tsunami Pronto Já ainda tirou a mana Do Acabou, mano O Tabu ficou no canto Perfeito, velho Tirou a mana do tsunami Não deixou o almirante Lutar Não deixou agora Saren lutar Mas é Acabou, mano Foi melhor avançar Foi melhor avançar Mano, a gente perdeu Aqui, velho Pera aí Caraca A gente perdeu Aqui, mano Olha Ele mudou tudo Ele inverteu Aqui, velho Vai ser o rapper Cura esses caras Ai, cachorra Isso, deu bom Opa, o cara Perdeu lá também É, também Tamo nem aí Tamo ganhando Então Essa talvez É a última Mano, olha esse monte De ovo Que eu tô na mão Cara, eu acho Que eu vou deixar Desse jeito Aqui mesmo Cara, se eu perder Eu tô com o pastor Eu acho que não tem Como ser eliminado E se eu perder Essa, talvez Vendendo algumas tropas Eu consiga pegar Nível 10 O cara tá zerado Nível 9, 0 De dinheiro Já deu o all-in aí Mano, a Siren Tá bolada ali Pelo menos A gente vai ganhar Aqui na nossa tela Porque parece Que lá ele vai ganhar Vai não, vai não Vai não, vai não Acabou, acabou Vau É nóis E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Aí mano Muito tempo sem fazer vídeo Já tô trazendo aí Um vídeo de Cavaleiro Cavaleiro Geleira Aí a gente atualmente Tá a Torre 6 Será que a gente Pega a Torre 7 Daqui a pouco Ó, ganhamos 33 Uma boa, uma boa Foi uma partida Muito boa A gente ficou com 3 alvos na bancada Eu não sabia o que fazer Sinceramente Fiquei segurando ali Pra ver o que é que dava E é isso aí Espero que tenham gostado Valeu Falou galerinha